Abre as corpos 111, 840, é o processo que submeto a julgamento deste plenário. Ele procede do Espírito Santo, o relator e sua excelência, o ministro Dias Toffoli. Paciente Edmar Lopes Feliciano, impetrante Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Órgão, alegadamente coator, o Superior Tribunal de Justiça. Faço o retrospecto. Após os votos dos senhores ministros Dias Toffoli, relator, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e César Peluso, no sentido da concessão da ordem e da declaração incidente, entretanto, da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464, 2007, e os votos de suas excelências, os ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, indeferindo a ordem, o julgamento foi suspenso, para se colher os votos dos ministros ausentes, tudo na forma do artigo 173, parágrafo único, do regimento interno deste Supremo. Ausentes os ministros Ayres Brito, presidente Gilmar Mendes, em viagem oficial, para participar da 91ª reunião plenária da Comissão Europeia para a Democracia pelo Direito, em Veneza, Itália. Também ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Presidência do senhor ministro Joaquim Barbosa, plenário 14 de 6º de 2002. Bem, defere a ordem e declara incidente, entretanto, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, com a redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007. Os seguintes ministros, Dias Toffoli, relator Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, César Peluso. Em sentido contrário, pelo indiferimento da ordem, os seguintes ministros, Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. Faltam votar os senhores ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o ministro-presidente. Ministro Gilmar Mendes, como voto a vossa excelência. Presidente, manifesto no sentido da inconstitucionalidade, acompanha o ministro Toffoli. Acompanha o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Portanto, vossa excelência, defere a ordem. Ministro Celso de Mello. Também, ao senhor presidente, peço vênia para acompanhar o eminente ministro, o relator Dias Toffoli, deferindo o pedido e fazendo a declaração incidental de inconstitucionalidade nos termos do voto de sua excelência. Eu também acompanho, sua excelência, o ministro Dias Toffoli e proclamo o resultado. Ordem deferida para se declarar incidente, entertanto, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072,90. Vencidos os senhores ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa. É a proclamação do resultado.